Logo mais será o enterro da passageira que morreu após passar mal durante um voo para Arasatuba. De acordo com as informações do nosso portal, Samara de Souza Silva, de 47 anos, sofreu uma parada cardíaca durante o voo e recebeu atendimento emergencial ao pousar no aeroporto Dário Guarita, em Arasatuba. Uma outra equipe da UTI, do SAMU, foi acionada e levou a vítima até o hospital, mas ela não resistiu.